Olá, bem-vindos a esse relato de experiência, que é um projeto selecionado pelo edital de credenciamento número 2003, para seleção de propostas culturais de incentivo à produção, difusão cultural e ações formativas do SESC pela Lei Aldir Blanc, para 2020. O projeto desse relato é resultado de uma bolsa de pesquisa e experimentação artística do IAP, de 2011, o espetáculo Toadas de Papel, do Boi Roliel. É um espetáculo que foi apresentado em dezembro de 2011 e que esse boneco, portanto, e o espetáculo em si estão completando, no final desse ano de 2021, dez anos de existência. O foco dessa pesquisa foi desenvolvida pela bonequeira Aline Chaves, partindo dos princípios do ofício bonequeiro, ou seja, ela queria transformar, por meio da investigação dessa pesquisa, a brincadeira do boi numa narrativa de teatro de formas animadas. Eu fiz parte dessa equipe, a gente procurou, a nossa intenção, na verdade, era investigar, a princípio, o boi malhadinho, que era um boi mirim do bairro do Guamá. Mas, por uma série de questões, a gente acabou não conseguindo coordenar essa agenda e a gente teve que desistir do boi malhadinho. Mas a gente continuou procurando uma outra brincadeira mirim com essa característica, ou seja, que tivesse que entender primeiro esse olhar da criança dentro da brincadeira do boi. Que era simplesmente uma brincadeira, ou que já havia, por parte da coordenação dos adultos, do grupo, incutando, já trabalhando, uma noção de preservação da manifestação cultural tão importante para o bairro. Mas, apesar desses desencontros da nossa agenda na época com o boi malhadinho, a gente acabou encontrando um lugar fantástico, com pessoas fantásticas, e um boi mirim tão fantástico quanto o malhadinho, que foi o faceiro. Um faceiro de São Caetano de Odivelas. E a gente foi muito feliz nesse processo, porque o boi de São Caetano é um boi de máscara. Um boi com máscaras, mascarados, cabeçudos, com uma série de personagens e elementos que, por que só, já fazem parte desse universo do teatro de formas animadas. E isso foi uma grande inspiração para mim. Mas o que mais chamou a atenção foi, além da estética do boi, foi o envolvimento da população, da comunidade, dentro da brincadeira. Não somente com o boi mirim, que, na verdade, tocado grande parte dos brincantes são filhos dos que comandam e dos que estão à frente do boi parceiro adulto. E isso proporcionava uma comunhão dentro da brincadeira entre familiares e todo mundo que estava, todo turista de fora da cidade de São Caetano de Odivelas, acabava respirando essa comunhão, esse brincar em família dentro desse período da quadra junina lá em São Caetano de Odivelas. A escolha do parceiro foi muito feliz para a gente também, porque lá tem uma característica, não há o tripa, são os pernas. O tripa, no boi que a gente comumente conhece, é um manipulador, é uma pessoa só embaixo do boi, dançando, movimentando o boi durante a brincadeira pelo cortejo. Em São Caetano de Odivelas, não são um, são duas pessoas, e eles são extremamente coordenados. A gente tem a impressão que são as pernas realmente do boi, que esse boi está vivo. Então, na passagem, durante esse cortejo do boi pelas pessoas, sejam elas de São Caetano de Odivelas ou fora de São Caetano, existe uma brincadeira, um código, é quase como um pira alto, porque quando o boi chega perto da gente, todo mundo se pendura nos muros das casas, ou seja, o boi te vendo no alto, ele não se chifa, ele não se ataca. E aí o cortejo permanece dentro desse código do brincar. Essa brincadeira de ora a gente está seguindo a música, ora o boi está dançando, de repente ele toma noção de que ele está rodeado de pessoas e ele corre atrás das pessoas. E aí tem essa coisa de cada um por si, lógico, adultos ajudando crianças, mais idosos, a ficar um pouquinho mais alto para o boi saber que aquela pessoa não pode atacar, não pode ter nenhuma brincadeira mais próxima do que seria a ação do boi, como se a gente estivesse solto naqueles festivais na Espanha, que eles soltam o boi na rua e aí cada um se livra do boi à sua maneira. E isso foi maravilhoso, porque conforme a gente foi vendo todo esse jogo, plateia, comunidade, público, criança, adulto, a gente foi incorporando todas essas imagens para trabalhar isso em cena. Mais tarde, na hora que a gente fosse pegar todas essas vivências de São Caetano de Aviselas para dentro da montagem do boi, que tinha uma característica à parte. Olha, o nosso original foi esse livro aqui, O Boi Bumbá, que é uma pesquisa do Bruno de Menezes. Essa aqui é uma cópia que a gente tirou para todos os atores, então por isso ela está encadernada. E essa edição aqui era, na verdade, a segunda edição do Boi Bumbá Autopopular. Ela foi publicada em 1972, a segunda edição. A primeira edição, ela veio ali dos anos 50, meados dos anos 50 para os anos 60, onde a brincadeira do boi em Belém ainda era uma coisa marginal, era proibido a brincadeira do boi. Então, brincar de boi pela esposa do Beném, principalmente na periferia, era um olho no peixe e um olho no gato. Era brincadeira com alguns olheiros de longe, no fim da rua, já vigiando, se não vinha a polícia para poder acabar com o boi. E isso agora mudou bastante o olhar para a brincadeira. O próprio bairro do Guamá, Sacramento, vários bairros de Belém têm a brincadeira do boi durante a quadra de mina e tem a culminância que é a Malhação dos Judas, que praticamente existe um grupo de pessoas que fazem um cortejo de bairro em bairro, cada bairro procurando não casar a Malhação dos Judas sempre na mesma data para que consiga ter a visita de várias pessoas nessa quadra de mina que repete a mesma questão de São Caetano dos Velas. Você tem a comida de rua na frente da sua casa ou você faz o bolo de fubá, cocada, aquela doceria toda maravilhosa, pipoca, para você ter a noite desse arraial acontecendo no bairro. Sendo que a Malhação dos Judas não se dá à noite, ela se dá no sábado, pela manhã, no dia fechado, no dia marcado, devidamente com a Malhação dos Judas. Então, uma outra intenção dessa pesquisa que pode ficar no ar é uma pergunta assim, por que papel? A gente tem um trabalho paralelo como educador, como oficineiro de teatro de bonecos, de teatro de formas animadas, onde uma das características do nosso trabalho é procurar trabalhar com o reaproveitamento. E isso é importante porque a gente está próximo de um olhar de reaproveitamento de tanta coisa que é desperdiçada, que é descartada, e a gente tem um olhar que invade a nossa realidade, que é o lixo pelas ruas de Belém, e que a gente ainda não tem uma política de coleta seletiva para a gente destinar essas coisas para um novo ciclo. A gente não pode nem dizer que há uma reciclagem, não há fábrica de reciclagem, não há fábrica de reciclagem vidro, não há fábrica de reciclagem plástica. Você simplesmente, na maioria das vezes, você reaproveita. e o nosso objetivo era dar no final do espetáculo uma visualidade que aproximasse o professor, os educadores de comunidade, sendo de paróxias, sendo de centros comunitários, para que ele visse na expressividade do papel na construção desses bonecos como uma inspiração, como uma fonte de pesquisa pronta, finalizada dentro do nosso trabalho, para que o professor pudesse trabalhar isso em sala de aula. Fosse na quadra junina, há uma demanda muito grande na época da quadra por bois. Toda escola pública quer montar um cortejo de bois, mas geralmente ela não tem esse boi. E durante muitos anos, principalmente com o meu trabalho junto à Fundação Corvo Velho, a antiga Fundação Corvo Velho, a gente começou a desenvolver um projeto de bois feito com uma carcaça estruturada, um esqueleto todo estruturado em miriti, levíssimo, com cobertura de esponja, pluminha, que é um tecido que depois da esponja ele estica e parece a pedra de boi e essa confecção, essa perfumaria, todos aqueles pendulicales que o boi necessita para a beleza dele, poder reaproveitar tampas plásticas, podendo trabalhar com bijuteria, com brilhos, com passamanarias, com galão, mas para a escola que não tivesse esse material à disposição, poder trabalhar com esse acabamento de boi com papel, que geralmente toda escola tem. É a cartulina, é o papel crepom, é a porculina, e como não desperdiçar esse material, não marginalizar esse material, porque estou trabalhando com reaproveitamento, eu não posso usar, pode usar, até porque faz parte da característica da formação do professor trabalhar com esse material, é o que ele tem, é o que está à mão e como na verdade dosar um pouquinho de reaproveitamento e um pouquinho dessa necessidade que às vezes, depois de muitos anos trabalhando com isso, o professor quer ver a porculina, quer ver o verniz, quer ver o brilho no seu boi, a criança quer ver isso, mas de uma forma que a gente fizesse no espelhete de militia e no acabamento com esse papel, um boi leve, um boi que permitisse o aluno de 10, 12 anos de idade estar embaixo dele, e não o boi de armação de arame, de armação de bergalhão, bem perigoso, se cair no pé de uma criança do lado acompanhando o cortejo e principalmente um cortejo que vá mobilizar a criança e é a criança que faz parte dos alunos dessa rede pública de ensino e que é onde as escolas trocam esse ciclo de apresentação. A escola do Guamá se apresenta no Telegra, se apresenta no Barreiro e assim por diante, cada uma mostrando o desenvolvimento desse seu trabalho dentro da preservação da brincadeira do boi na quadra genina como uma legítima preservação da manifestação folclórica. Então, essa trajetória dos bonecos dentro desse processo, nós tivemos a inspiração não da estética, nós não usamos os mascarados, não usamos os cabeçudos como personagens da nossa adaptação. Ainda teve uma característica, como o resultado aconteceu em dezembro de 2011, nós fizemos uma adaptação entre a comédia pesquisada pelo Bruno de Menezes para, ao mesmo tempo que fosse comédia, ela fosse apresentada como um alto de Natal e envolvia a plateia dentro da construção desse espetáculo e ele está registrado aqui no finalzinho que é o mostruário, o resumo de todos os pesquisadores daquele ano que estão aqui dentro. Como as fotos que estão aqui, para mostrar para vocês terem uma ideia melhor desse processo, elas são poucas, porque são vários pesquisadores e são poucas páginas, eu vou fazer uma montagem aqui agora com a gente e vou, na verdade, compartilhar com vocês uma as nossas o nosso arquivo aqui, então sentindo. Então eu vou finalizar isso aqui, imagens aqui para vocês, pronto, compartilhando. Vou tirar um pouquinho a minha tela. Olha, aqui é o princípio do trabalho da confecção, da construção desse boneco, depois do estudo, depois do desenho, né? Como é que a gente chega na construção de cada um? O tipo, quem é esse tipo que vai dar imagem, vai personificar, vai dar corpo a esse personagem, mesmo boneco. Eram bonecos trabalhando em cima da forma humana e, logicamente, nós escolhemos os caboclos, né? Que são a nossa inspiração, que são os homens da periferia, do interior do estado, que dão forma a essa brincadeira. Aqui a gente tem um dos personagens, ele, vocês reparam que todo o enchimento dele, ele é feito com papel, dando as pálpebras, né? Dos olhos. A gente tem toda uma fixação com fita crepe, que não deixa de ser papel, com cola. e a gente tem um queixo que faz uma menção de boca, mas não necessariamente esse boneco tem uma boca, né? Então, aqui nós temos um personagem feminino, que era a Catirina, que a gente trabalhou com o formato das cabaças que vêm de Nover e Peso. Então, vocês veem cabaça nas ancas da Catirina aqui, do outro lado as cabaças deram molde aos seios dela, seios fartos, porque essa boneca, ela tem um compartimento na altura do ventre, que guarda o boneco, filho, né? O boneco que ela vai dar à luz durante o espetáculo. E quem conhece a comédia do Boi sabe que todo conflito se dá pelo desejo da Catirina de mulher grávida em comer a língua de um boi. No caso, não a língua de qualquer boi, mas a língua do boi predileto, do amo, né? O dono da fazenda onde trabalhavam pai Chico e Catirina. Então, vocês estão vendo aqui só o formato dele. Antes de chegar, nesse acabamento final aqui, que é o boizinho que vocês estão vendo aqui do lado. Aqui já é outro boneco também, ele tem mais ou menos o mesmo formato. O Julio, olha como ele era antes dele chegar agora, nesse formato com acabamento final. Todos os apliques de sombrancelha também, bochecha, as orelhas dele, né? Olha, depois que a gente dá aquele formato, vem uma outra camada de papel para dar consistência a essa pele desse boneco. Nesse caso aqui, a gente trabalhou com papel craft, a gente trabalhou com uma cobertura de papel branco que vocês estão vendo aqui, é papel de outdoor. Esses anúncios de outdoor são os melhores tipos de papel para você trabalhar com bonecos de cortejo, porque o papel de outdoor, ele vem, ele é preparado já com uma resina para receber uma resina por cima dele e vai pegar chuva e, lógico, você não pode deixar o boneco por tempo indeterminado na chuva, mas se você estiver durante a apresentação e com o Belém cai aquele temporal repentino, o boneco pode molhar antes de você ter tempo logicamente do primeiro ato instintivo que é guardar o boneco embaixo da sua camisa, cada manipulador guarda o seu boneco até correr para uma cobertura para dar proteção para ele. Então, ele tinha uma camada de traço que é tira por tira de papel traço e você vai ver um detalhe que ele não é cortado com a tesoura, ele é cortado à mão para que essa fibra vá dando com a cola uma ligação de uma tira com a outra e depois mais uma camada por cima desse papel de outdoor. Aqui, olha, já é o rubieiro todo coberto, já no período de secagem, preparado para depois de já ir, tomando cor, que é essa última camada de papel de curauá. curauá é a crista de um determinado tipo de abacaxi, que é um papel artesanal, dificílimo de trabalhar esse processo de feitura, porque você tem que deixar a crista do abacaxi de molho e você tem que bater e você tem que cozinhar, é um processo bem longo. Aqui, quando eu falei, os outros papéis dentro do universo do professor que a gente pode estar trabalhando, tinha que ir a trabalhar para o professor ver o papel crepom, o papel carmin, o papel veludo, todo tipo de papel que ele tem na escola, ele vai encontrar dentro dessa concepção. Aqui, a Lini, já entrando numa fase de acabamento de um personagem, personagem, porque a partir do momento que você dá o branco nesse boneco, o resto com o papel, não havia uma utilização de tinta nesses bonecos. A cor para cada um dos bonecos era a cor do papel com que ele tinha o revestimento final dele. Ou seja, cada boneco tinha uma pele especial diferente da outra. aqui a gente já entra no nosso processo de ensaio. Nós conseguimos o apoio de um colégio aqui de Belém, uma sala que estava vazia, era um depósito, a única coisa que foi pedido para a gente que a gente desse uma pintura nela e a partir do momento que a gente desse uma pintura nessa sala, nós poderíamos estar usando. Então, já é basicamente os personagens como eles vão ficar dentro da montagem. São personagens vestidos de preto com chapéu, que eram esses sombreros largos que se vendem no ver o peso, quase como os sombreros nestes canos, maiores. A gente não queria que o personagem tivesse o rosto revelado, então o chapéu tinha uma função de máscara também. A gente queria trabalhar com o corpo do ator até o pescoço. Interessava que esse chapéu cobrisse o nosso rosto para que a pessoa só ouvisse a nossa voz. E esses personagens eram inspirados nos griots, que são personagens muito conhecidos no Nordeste do Brasil, que são famosos por deter a memória das histórias das comunidades tirombolas, das comunidades tradicionais. Essas pessoas mantêm a história da comunidade viva, sem nenhum processo de transformação por meio de algum processo moderno. A narração, a memória da história dessa comunidade continua na narração, continua na voz desse orador que ainda reúne todos em volta de uma fogueira para contar como essa comunidade surgiu e como ela chegou até aquele momento que ele está contando essas histórias. Vocês podem ver aqui que tudo é papel. Então, o nosso cenário era formado por mais de 260 caixas de sapatos. Esse processo foi três meses. A gente passava na Brasa Guiá, que é uma rua bastante sentida em Belém, pela quantidade de boutiques, de sapatarias, de grifos, de marcas, e que eles vendiam os sapatos pela manhã e à noite. Essas caixas de sapatos eram colocadas na calçada para o lixeiro vir e pegar. E nós começamos a juntar essas caixas de sapatos para que fizessem uma panada que é tão característica nos caixas de bonecos, mas a gente chamava de uma murada, que na verdade era uma muralha de caixas de sapatos. Então, nós temos uma murada branca de fundo e uma murada colorida do lado esquerdo, que a gente identificava como a zona onde aparecia o amo, que era o dono da fazenda, e uma zona que era para onde habitavam Pai Chico e Catarina. Então, o campo, uma zona neutra e a zona da fazenda. Aqui, a gente já tem como os bonecos apareciam, eram os bonecos baseados em bonecos de santo aleixo, que eles têm um fino que perpassa todo o corpo deles, eles estão manipulados pegando em cima, esse fino está acima da cabeça do boneco, para a gente poder movimentar ele pelo cenário. Aqui, a nossa montagem, aqui já é o Pai Chico, a gente esticava esse tecido para poder dar uma suavidade de luz. Vocês vão reparar que aqui nas paredes haviam vários desenhos, ou seja, são desenhos de investigação, de concepção da montagem da cena, só que tudo desenhado com uma memória, um canovate, um roteiro desenhado que a gente deixou tudo na parede e que fazia parte do cenário também lá na sala de apresentação dentro do Instituto de Arte do Pará. Aqui, uma canoa, que era para onde um dos adereços do espetáculo, que era onde fazia que cartilhina sozinha, antes do dono, do amo, o dono do boi perceber que eles haviam matado o boi para comer a língua dele. A gente já está montando nesse processo aqui, vê que as caixas e sapatos estão empilhadas na parede. Aqui, já tem uma montagem já bem próxima do que esse espetáculo. Aqui, está um pouco borrado, por causa da movimentação dos bonecos, mas é o grupo dos índios, que é a patrulha dos índios, a patrulha dos vaqueiros, que vão atrás de Caterina e Patito quando eles fogem para não serem impedidos pelo homem. Aqui, mais um pedacinho dessa montagem, um pouco dos instrumentos que a gente utilizava dentro da sonoridade que o espetáculo tinha. Esse espetáculo tinha versos da quadra de Minas e tinha parlendas que são quadrinhas cantadas dentro da passagem das cenas desse espetáculo. e isso era focado na hora. Uma parte do nosso diretor musical que ficava de fundo, no escuro, só fazendo a projeção do som, e uma parte desses instrumentos na mão desses atores, personagens, griots, narradores também, usavam instrumentos como clima, como um pano de fundo da contação dessa história, da narrativa dessa história. Aqui, eu já vou chegar para vocês terem uma ideia do espetáculo. Essa é uma sala de dança lá do IAC, maravilhosa, enorme. Reparem que a gente está usando, aqui a gente usava um terço dessa sala para a construção do espetáculo, para a construção do palco, e os outros dois terços eram simplesmente plateia. Como ficou o figurino final, camisas compridas, que é para poder isolar a cor da pele da gente, do braço, aparecendo um pouquinho só desse pescoço da boca, e o chapéu, que lá nos ensaios ainda estava branco, eles aqui já tinham sido finalizados com a cor preta. Aqui é o começo do espetáculo, um compadre, um sumando, um griou, dizendo para o outro, fazendo a introdução dessa história que a gente ia contar em segredo, em parte, como se fosse a combinação dos brincantes do boi já programando a chegada do boi, a chegada da brincadeira, isso na turvinas, para que a polícia não chegasse e não acabasse com a brincadeira antes dela começar. Então, todos esses elementos históricos e da pesquisa de São Caetano, eles foram incorporados na ação desse griou na cena. Catirina, já passando a mão na barriga, já com desejo de querer o boi, de querer comer a língua desse boi, que já estava aqui na cena, já é ela falando do pai Chico que se ela não comesse a língua desse boi, o filho iria nascer com cara de língua do boi. É o momento da comédia. E vocês reparem que Catirina e o pai Chico têm todo um acabamento de fita, de papel característico para cada um deles. Eles não têm pernas, porque o prolongamento da parte de baixo dos membros, nós transformamos em saia, como o próprio boi é na brincadeira, o boneco boi. E o boi em si nós transformamos numa máscara, onde a gente optou em não cobrir ela de nada. Essa máscara aqui, ela é completamente no papelão cru. É uma caixa de papelão virada ao contrário para o público, para o professor depois, para o pesquisador, para o curioso ver. Cara, mas isso é um boi feito só na dobradura do papelão? Era. Só na dobradura do papelão. Era essa a nossa intenção. Aqui, a continuidade da insistência. Olha, você precisa conseguir essa língua do boi para mim. E aqui, o boi já percebendo que alguma coisa está próxima, alguma tragédia está próxima de acontecer com ele. é quando entra dentro de uma parmenda, que é uma cantiga de roda que é amachadinha, né? E ela vem girando no ar para a mão do Chico matar o boi para tirar a língua do boi e, como brincadeira, nós significamos como uma língua de sogra. Aquele apitozinho que se usa muito aniversário. todo esse papelão aqui no chão, vários retalhos de papelão, já era o boi retalhado, porque Chico matava o boi, levava o boi para trás dessa murada branca aqui e lá a gente brincava de jogar papelão para cima como se o boi estivesse sendo todo cortado até chegar na língua do boi para que a quenina comeu. logicamente que isso não passava, não ficava tanto tempo sem chegar aos ouvidos do amo. Se convocava os índios, se convocava os vaqueiros, os capatais para poder ir atrás de Partico e Cartilina que nessas alturas do campeonato aqui do Espartácio já tinha um frio. Aqui já é Partico e Cartilina fugindo no meio do rio tinha uma personagem que fazia a lua e enquanto essa canoa descia o rio ela dançava como sendo a aparição da lua no fundo desse rio como a única testemunha do nascimento do menino Deus que era o filho de Cartilina. Porque dentro dessas tradições no princípio dessas manifestações há um relato de que Pai Chico era na verdade um rei ou um príncipe africano escravo quando chegou aqui e Cartilina bem podia ser uma rainha uma princesa. Então esse filho desses dois que nascem não é qualquer filho ele é um escolhido ele é um predestinado e no final a gente vai dar um significado para esse boneco que ele é um fantoche bem pequeno mas ele tem um significado maravilhoso dentro do espetáculo originado pela forma que as crianças se relacionavam um comboio lá em São Caetano de Oliveira bom nasce a criança mas aí tanto o capataz aqui no meio quanto o grupo dos vaqueiros e os índios alcançam Pai Chico de Cartilina e levam eles de volta para a fazenda para eles serem julgados e serem punidos pelo ano e aí aqui acontece o grande entrelaçamento entre a comédia e o alto de natal porque Pai Chico de Cartilina são julgados por um advogado pago pelo ano e não tem ninguém que possa falar como advogado de defesa dele e quem a gente encontra para interceder nesse momento de defesa são os três reivados que nesse momento do julgamento na fazenda estão passando pela fazenda e aí eles propõem que o que eles trouxeram de presente para o menino filho de Pai Chico de Cartilina na verdade seja dado para pagar o prejuízo da perda do boi para o ano então esse tesouro esses presentes são um instrumento artesanal feito com garrafinha pet e que no final o cortejo que termina o espetáculo é toda a plateia que ganhou esse presente parte dele pintado em bronze parte pintado em prata e parte pintado em ouro eles começam a tocar esse instrumento e o cortejo na verdade arrasta pelo mundo e aqui no caso é a lembrança do boizinho pelo amo boizinho que ele tanto amava e esse boi no final que há o corpo dele presente ele é revivido ele não é ressuscitado como na comédia naquela ação característica dos índios que sopra no rabo do boi uma vez é o boi estribucha sopra a segunda vez o boi estribucha na terceira ele revive soprando no rabo dele não quem dá vida ao boi aqui na discussão desse julgamento quem vai ficar com presente quem vai ficar com tesouro quem não vai ficar com tesouro o menino Deus o filho de Pachique Caterina ele vai engatinhando ele abraça o corpo do boi e ele traz a vida do boi de volta que seria uma alusão aos primeiros milagres do menino Jesus e boi revivido né a todo um cortejo toda uma citação aos cortejos de boi da quadra de mina que acontecem nesse período em Belém uma homenagem ao arraial do pavulagem que nós tivemos o Ronaldo Silva como um dos nossos construtores e aí é a brincadeira para todo mundo se divertir final de tudo o Circuito das Artes 2011 como vocês estão vendo aqui todos os atores todos os técnicos aqui do lado e uma das coisas que a gente mais gosta é deixar o público e ver os personagens de perto e ver que essa concepção que essa magia do teatro seja ele de ator seja de formas animadas seja de teatro de bonecos ele é possível de ser construído em qualquer escola em qualquer lugar então já tem uma criança aqui lógico todos iriam pegar na mão da Catarina esse cabelo milagre dela aqui bem bem olhando bem de perto tanto o cabelo do Pachico quanto o cabelo do Amo são forminhas de brigadeiro o do Pachico eram forminhas de um brigadeiro digamos assim de chocolate e o do Amo eram forminhas num tom mais alaranjado que eram forminhas digamos de brigadeiro de maracujá para suscitar isso na plateia e assim era o final do nosso espetáculo dentro desse processo foi muito gratificante para a gente ter chegado nessa apresentação mas nós sentimos falta de infelizmente não termos a gente tinha no nosso contrato com o IAC na época uma circulação desse espetáculo pelas escolas de Belém a nossa intenção era levar o espetáculo mostrar o espetáculo mostrar o material mostrar as possibilidades expressivas do papel levado não as últimas consequências se a gente tivesse que fazer esse processo agora provavelmente estaríamos conseguindo outro tipo de papel outras técnicas de construção e de manipulação mas deixar esse esse registro no olhar do educador para que ele pudesse reproduzir isso mais escolas públicas nessa rede de escolas públicas de Belém onde por que não nós estaríamos à disposição para reproduzir a técnica a prática do ACME pegar isso como know-how como metodologia para desenvolver as opções nas escolas infelizmente não deu para dar continuidade foi um período daquele que no final desse ano de 2011 já começava um processo de transição para um próximo governo então as prioridades mudaram mas estão aqui como o nosso Julio dez anos depois para contar essa história Julio era um nome que mistura Julio a pronúncia espanhola para o nome Julio com Romeu do Romeu Julieta Daí Rulieu o Rulieu era uma homenagem a um grande ator que nós perdemos em 2010 com 18 anos de idade e ele tinha feito num processo comigo de direção um espetáculo que a gente adaptou Romeu Julieta para ser contado por meio de clowns palhaços e o Julinho era um Romeu fantástico e como foi um 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 acontecimento muito forte para todos nós que conhecíamos o Julio e conhecíamos a capacidade dele de brincar na cena foi a forma que a gente encontrou de homenagear a perda dele de uma forma tão tão trágica mas a partir da da poesia da metáfora que só o teatro de bonecas é capaz de proporcionar e é por isso que a gente escolhe esse ofício e é por isso que a gente escolhe fazer esses projetos é por isso que a gente escolhe como griots desse ofício continuar fazendo para homenagear para homenagear os nossos para dar esperança de vida para processos de vida que parecem levar a gente a lugares mas sem esperança nenhuma e agora dez anos depois do espetáculo seria maravilhoso voltar para a cena para dar um alento para dar um sorriso no rosto de um adulto de um idoso estaríamos fazendo com certeza escritais casas de repouso com esse espetáculo com toda certeza para suavizar um pouco o coração das pessoas nesse período tão complicado tão difícil tão conturbado e que acabou trazendo a gente nesse relato aqui gravado para mantermos a segurança para mantermos o distanciamento mas para dizer que a arte sempre em todo momento em qualquer lugar mesmo para aqueles que acham que não precisam dela ela sempre vai ser necessária obrigado obrigado